Um dos tênis mais famosos da Skechers chega agora na sua nova versão. Conheçam todos os detalhes do Skechers Go Run Ride 9. Fala, corredores, tudo bem? Sim, além de ser um dos modelos mais conhecidos da Skechers, também é um dos modelos que mais apareceu aqui no nosso canal. Eu já testo a linha Ride desde o número 6. Já testei o 6, o 7, o 8 e agora vamos ver de pertinho todas as novidades e como ficou o Skechers Go Run Ride 9. Um dos tênis mais famosos da marca americana. Vai daí que eu já volto. Vamos lá então. Primeiro, olha que bonito, hein? Essa combinação de cores azul com um vermelho, um laranja. Olha que bacana. Parte de fora, parte de dentro. Tá até sujo, tá? Mas é só sujeira que eu testei ele muito, tá pessoal? Não é defeito do tênis não. E ele tem esses pontos, ó. Pra poder bater a luz e dar aquela refletida. Tanto aqui na frente, quanto aqui atrás. Dá um pouco mais de segurança, né? Cabedal dele, vocês já estão vendo? Cheio de furinho, né? Cabedal dele é super respirável. Engineer Mesh. Toda a extensão do calçado tem esses furos. Ele é muito respirável mesmo, tá? Realmente. E quando ele molhou, ele secou super rápido também. Será que ele tem... Ah, antes de falar da língua, olha que bacana aqui, ó. Os passadores, tudo aqui é uma parte emborrachada. Pra dar mais integridade aos furos. E ele tem o furo extra, que eu sempre uso essa amarração. Muita gente me pergunta por que eu falo do furo extra. Tem um vídeo como usar o último furo do tênis aqui no nosso canal. Assista que vale a pena, tá? Por que eu uso esse furo aqui? Ajuda bem mais, dá muito mais firmeza no calço do seu calçado. Passando então pra língua, aqui vem o nome do calçado. Sketches Goran Ride 9. E a língua dele, olha que mudança. É bem fina. Ela tem uma camada aqui, confortável. Inclusive dá pra usar até 100,5. Eu não usei ele 100,5, mas dá. Mas ele, olha só. Parece que é um tênis de rodagem. Nem parece. É muito fininho, é muito confortável essa língua. Impressionante. A mudança do calçado já começa por aqui. Além da cara dele, a língua também ficou bem mais fina. O colar também é muito confortável. Já tem até... Já vem com... O DNA da linha Goran Ride, né? Que é um tênis muito confortável. O cabedal dele também, olha só. A parte de dentro aqui do colar também tem muito conforto. Inclusive tem a alça pra ajudar no último calço do calçado. E será que tem contraforte? Tem contraforte. Tudo aqui é contraforte, olha. Ele pega desde aqui de trás, olha. Essa peça e ela vai por toda a extensão do calçado aqui, a parte de trás do calçado, vem até aqui. Então pra te dar mais firmeza e mais segurança ainda, principalmente em corredores que estão iniciando na corrida. Aqui então há uma sobreposição mais emborrachada com o nome do calçado Ride 9. Parte de fora, parte de dentro. Tem só então o detalhe da marca QS da Skechers. E a entressola dele? Tem entressola Hyper Burst? Tem. A famosa entressola Hyper Burst está em toda a extensão do calçado. Tanto na parte de fora quanto na parte de dentro. Deixando ele ainda mais leve e confortável. Tecnologia já famosa da marca americana. E o solado? Solado aqui é um caso à parte, hein. Ele tem a tecnologia M-Strike pra poder ainda melhorar cada vez mais a transição de passada. E o solado dele, ó. Você conhece essa marca aqui? Goodyear. Borracha da Goodyear. Se você tem carro, muito provavelmente a marca do seu pneu é essa marca aqui, ó. Olha que bacana, né? E essa anatomia do solado é que é possível você correr por vários terrenos. Esses vários sulcos que foram desenvolvidos pra esse solado. Deixa ele mais confortável ainda. A transição e segurança da passada. E você pode então usar ele em vários terrenos. Olha a anatomia dele que bacana. Ele é abaulado, ó. Tá vendo só? Pra poder justamente, ó, esse movimento aqui de corrida. Bacana, né? Será que ele é flexível? Muito flexível. Muito flexível mesmo. Drop dele, então, é de 6 milímetros. O tipo de pisada dele é neutra. E quanto será que ele pesa na balança? Vamos lá, então. Sketches Go Run Ride 9. Tamanho 40 masculino. Pesando 237, 238 gramas. Tá? Eu, como eu acabei de dizer, eu uso na Sketches tamanho 40. Meu tamanho na Sketches é número de passeio. E fica super bem. Então, de repente, você pode usar também tamanho de passeio que vai tranquilo, tá? A categoria, então, dele é pra treinos de rodagem, treinos diários. Dá pra correr desde os 5 até os 42K com tranquilidade. O Sketches Go Run Ride 9. Viram só? Sem dúvida alguma, esse é um modelo super versátil. Aliás, um dos mais versáteis da Sketches. Você consegue fazer desde os seus treinos diários, aqueles treinos mais simples, treinos curtos, até o longo, o longão e maratona. Você pode correr maratona com ele sem sombra de dúvidas. É pra correr muito. Além de ser um tênis já famoso por ser confortável, macio e estável. A estabilidade dele é imensa. Ele é muito seguro. Principalmente você que tá começando a correr, ainda não tem aí as malícias do esporte. É um tênis que você pode calçar e correr tranquilamente, que vai ter segurança e você não vai ter problemas. Inclusive, quem tá com sobrepeso, busca um tênis confortável, excelente opção o Ride 9. Aliás, por falar em segurança, fiz um dos meus treinos pra testar o Ride 9 debaixo de muita chuva lá em Minas. Subindo e descendo calçada, passando por calçada, que é a pedra portuguesa que escorrega muito. O asfalto molhado, subindo e descendo morro e não escorregou de forma alguma. Outro detalhe, o cabedal novo dele é um cabedal mais respirável e não encharcou, mesmo debaixo de muita chuva. Ele não ficou mais pesado do que o habitual, né? Quando você tá com o tênis molhado, ele seca bem rápido também. Muito interessante essas novidades desse modelo. Agora, quem tá acostumado com o Ride, já percebeu que a cara dele é nova, né? É um tênis totalmente remodelado, repaginado. A anatomia dele, a cara dele é outra. Se você colocar o Ride 8, o Ride 9, um do lado do outro, você não fala que é o mesmo tênis, né? Que vem da mesma linha. Porque é totalmente diferente e ficou realmente muito melhor. Muito melhor mesmo do que o seu antecessor. E uma outra coisa que eu observei e que a marca também informa no seu release é que o seu solado, a anatomia que ele foi desenvolvida, com esses sulcos aqui, ele permite que você corra asfalto, paralelipípedo, calçada, ciclovia e também estradão, estrada de terra, uma trilha um pouco mais simples. Então, muita gente me pergunta assim, pô, eu quero comprar um tênis pra correr trilha. Depende da trilha que você vai correr. Se você vai correr aquelas provas que passam por estradão, aquelas provas mais simples, excelente opção, porque ele vai te dar tração e vai te dar o conforto de um tênis que você vai precisar correndo nas provas de trilhas mais simples que a gente vê por aí. Agora, se você tá buscando um tênis de trilha, que você precisa de uma trilha mais específica, mais técnica, aí não é o caso do Ride 9, tá? Tô falando de trilhas simples, aquelas trilhas de final de semana, aquele estradão de cidades do interior, como tem lá na minha cidade, então sai pra correr muito em estradão, excelente opção, ele vai atender super bem também, não só pro asfalto. Além dessa cor aqui, tem outras cores no masculino e também no feminino. Alô, mulherada? Tem opção no feminino também, tá? Tá buscando um tênis com preço bom pra correr maratona? Tá aqui, então, uma excelente opção, o Sketch As Go Run Ride 9. Aliás, candidato fortíssimo a correr comigo a muralha em agosto. Quem sabe eu não vou correr com ele os 42 cada muralha, hein? Pois é. E se você quiser comprar o Ride 9, link na descrição, e comprando pelo link, tá acompanhando, tá ajudando o nosso canal, tem 10% de desconto. Esse modelo aqui, hoje, no dia da gravação, no site da Centauro, sai por R$80,00 de desconto, mas importante, esse desconto só vale se o modelo for entregue pela Centauro. Então, quando você selecionar lá, você procura se o modelo é entregue ou não pela Centauro, por cupom poder valer. E você, já conhecia a linha Ride, o Go Run Ride da Sketch As? Já conhecia o Ride 9? O que você achou desse modelo aqui? Coloca nos comentários aí, vamos bater um papo sobre um dos tênis mais conhecidos da marca, que agora chega na sua versão número 9. E aí, gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos, compartilha com o amigo ou amigo que está buscando um tênis para fazer rodagem, correr maratona, correr, de repente, em estradão também. Excelente opção, tanto masculino quanto feminino, o Sketch As Go Run Ride 9. Compartindo nos grupos do WhatsApp, no grupo de assessoria, para todo mundo poder conhecer esse modelo e, de repente, ser mais uma opção com um preço muito bom disponível no mercado brasileiro. Um tênis importado, hein? O preço dele está muito bom mesmo, além do nosso cupom de desconto, que dá aquela ajudada também, né? Dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, trazendo opções do mercado de corrida para vocês, poderem conhecer tudo que está disponível hoje. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação, que assim que os vídeos saírem, vou ser notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe nas mídias sociais, no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é. Programa uma quilometragem sempre com K. Usa a nossa hashtag, Programa uma quilometragem tudo junto. Comprou o tênis a partir do nosso review? Tem um dele e está gostando? Poste sua foto correndo com ele no Instagram, bota a nossa hashtag, para a gente dar aquele joinha bacana, aquela incentivada. E até o próximo vídeo! Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí